Eu acabei de ler o livro do Walter Zaxon sobre o Leonardo da Vinci. Eu gostei demais, decidi fazer um vídeo falando um pouco do livro e depois analisando, pormenorizadamente, o Homem Vitruviano do Leonardo da Vinci. Primeiro falar do livro. O livro é uma delícia de ler, muito divertido para quem gosta de história, muito legal para quem quer saber um pouco mais de renascimento, história da arte e obrigatório para quem trabalha com arte, para quem trabalha com desenho. A primeira parte do livro eu devorei em dois, três dias. Que é sobre a infância do Leonardo, a juventude dele, a vida do Leonardo. A segunda parte é um pouco mais cansativa, eu tomei umas duas semanas, em que ele vai analisar, o Walter Zaxon analisa os cadernos do Leonardo e as pinturas dele. Mas mesmo assim é muito divertido de ler, é um livro que eu indico demais. Agora eu vou falar um pouco do Homem Vitruviano do Leonardo da Vinci. Primeiro lugar, o Homem Vitruviano é um desenho do Leonardo da Vinci. Não foi um desenho original dele, vamos dizer, a ideia não partiu do Leonardo. Outros artistas na época tinham encontrado as anotações do arquiteto romano Vitruvio. Eles acabaram fazendo vários esboços. Tem outros homens vitruvianos, mas o mais famoso é o do Leonardo da Vinci. O Vitruvio acreditava que o corpo humano era a base de proporção da harmonia do mundo. E o Leonardo usou as medidas propostas pelo Vitruvio para desenhar o que seriam essas proporções corretas ou ideais do homem. Mas o Leonardo, como era muito inteligente e adorava pesquisar, ele não usou só as proporções propostas pelo Vitruvio. Ele fez suas medidas, pesquisou com pessoas e modelos, ele fez muitas medições e anotou essas medições e fez o desenho também inspirado na própria pesquisa. Muitas pessoas acham até que o desenho é um autorretrato do Leonardo da Vinci. Na parte de cima do desenho, a gente tem as anotações que o Leonardo fez sobre o Vitruvio. E na parte de baixo, são as anotações do próprio Leonardo da Vinci. A palma da mão é a largura de quatro dedos. O pé tem o comprimento de quatro palmas. O antebraço, ou covado, como ele diz no texto original, tem o comprimento de seis palmas. Quatro antebraços formam um homem. Assim sendo, o homem tem 24 palmas. Se você abrir as pernas para que a cabeça abaixe um quatorzeavos da altura, e erguer as mãos para que o dedo médio atinja a linha do topo da cabeça, o centro do corpo vai ser o umbigo. E o espaço entre as pernas vai formar um triângulo equilátero. Essas são as anotações da parte de cima do desenho. Na parte de baixo, as anotações são as seguintes. A envergadura dos braços é igual à altura. A distância da linha do cabelo até o queixo é igual um décimo da altura. A distância acima do peito ao topo da cabeça é igual um sexto da altura. A distância acima do peito até a linha do cabelo é igual um sétimo da altura. A largura dos ombros é igual um quarto da altura. A distância do peito ao topo da cabeça também é igual um quarto da altura. A distância do cotovelo até a ponta do dedo médio é igual um quarto da altura. A distância do cotovelo até a axila é igual um oitavo da altura. O comprimento da mão é igual um décimo da altura. A raiz do pênis marca a metade da altura. O comprimento do pé é igual um sétimo da altura. A distância do pé ao joelho é igual um quarto da altura. E a distância do joelho até a raiz do pênis é igual um quarto da altura. O rosto é dividido em três partes iguais. Do queixo até o nariz. Do nariz à sobrancelha. Da sobrancelha até a linha do cabelo. A orelha está localizada entre as linhas do nariz e da sobrancelha. Essas são as anotações do Leonardo da Vinci. Como eu disse, eu indico demais esse livro, principalmente para quem trabalha com arte ou quem quer estudar mais desenho, arte. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu comentário. Eu aceito qualquer sugestão de fazer um outro vídeo, ou sobre o Leonardo ou sobre outros artistas. Valeu!